Música Olha o bicho, olha o bicho pessoal Pra você que não conhece Essa coisa incrível rapaz Olha o que tá aparecendo aqui na minha frente Por favor, o cara com rechada Ele pode assassinar Tudo a gente e a gente perder Pra que ele é na estrada Olha o assinamento pessoal Você tá com medo Olha aqui A gente vai Em segundo round A onda minha A onda Segundo round Vai, vamos lá É a nossa primeira Não, tá com medo Eu também tô com medo Olha que tá ali na frente Vai aparecer um incrível, uma caveira Ela apagou Ela apagou Eu também tô com medo